você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora cursos online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do divino mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando mais uma semana, né? Repleto de atividades e hoje na presença querida da Mônica. Boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Paz de Jesus para todos nós. Se vocês repararem ali, ó, a pintura da casa da Mônica está novinha, que ela está reformando a casa dela, ó, é vida nova, né? Sim, com certeza não pode parar, né? É isso aí. Além da pintura da casa também, equipamento novo, né? Porque estava difícil de se transmitir com aquele equipamento velho, né? Sim, tudo novo, vida nova, vida para frente, apesar de tudo. É isso aí. Mônica, querida, então fala para nós aí as nossas atividades durante a semana, né? Para aqueles que estão entrando pela primeira vez e não sabem, para já ficar sabendo aí das nossas atividades semanais, por favor. Bom, nós temos uma programação de segunda a sábado, às 20 horas, que são transmitidas através dos canais da rádio web, www.sementesdaboanova.org, pelo Facebook, www.facebook.com.br sementesdaboanova. E também pelo YouTube, www.youtube.com.br sementesdaboanova. A programação é a seguinte, segunda-feira, né, hoje, estudo do livro dos médiums. Terça-feira, às 17 horas, a gente tem o programa Evangelho no Ar, às 20 horas, a gente tem palestra. Quarta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, turma da noite e estudo do livro dos Espíritos. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, turma da tarde e estudo do livro O Céu e Inferno. Sexta-feira, nós temos a palestra e sábado, programa Fonte Clistarina. Nós temos também o Clube da Leitura. O Clube da Leitura se reúne na segunda semana de cada mês. O próximo encontro será no dia 13 e 10 de 2020, né, e discutiremos sobre o livro Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem quiser participar, é só entrar em contato, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, 996132114. É isso aí, se já quiser emendar aí a nossa abertura, por favor. Sim. Vamos agora, serenando as nossas mentes, os nossos corações, e vamos nos conectando à espiritualidade maior, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre guia, aos nossos mentores espirituais, que nos acessorem nesta noite, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender tudo que vamos estudar e, mais ainda, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, cheios de paz e de luz em nossos corações, vamos nos unindo e vamos orar a oração que o mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu poder reina e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos dar boa noite aí, né, para Lilian Zgrossi, que entrou, para Marta Pimenta, que é lá de Itatiba, para Eugênia Nico, para Elayne Torres, para Rosa Mendes, para Maria do Socorro, para Vânia Pérez, para o Marcos Cardoso, para Maria Gomes e para Diva Moreira. Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a cada um. Como é bom estudar, né, gente? Se a gente pensar bem, estamos aqui neste momento, né, conectados aí nos estudos, isso é muito bom para nós, faz um bem tremendo e ajuda a gente passar aí pelas dificuldades. E eu estava conversando com a Mônica, né, a gente sempre tem dificuldades, não tem jeito, mas esses momentos de estudo é para nós, assim, uma espécie de oásis, né, em que a gente esquece um pouquinho dos problemas e se conecta, né, com a luz. Outra coisa importante, né, Mônica, na verdade? Sim, ganha um respiro, né, Mário? Ganha uma paz. E outra coisa importante também, gente, é que o Centro Espírita Joana de Anjos, né, como todo centro, eles têm uma equipe espiritual, aqueles responsáveis pelos grupos de estudo, pelos grupos de atendimento assistencial, enfim, cada departamento de um centro tem uma equipe, né, e como tudo já está pré-programado, nós tendo uma atividade pela internet muito grande, então também o grupo que assiste, né, esses estudos, o grupo espiritual, também é um grupo grande e também vai na casa de todos vocês que estão conectados conosco, nos auxiliar nesse processo do estudo e, ao mesmo tempo, auxiliar aí a quem está assistindo com energias de luz, luz de serenidade, então nós estamos sobre a assistência espiritual, tá certo? Também entrou a nossa querida Diva Moreira, boa noite Diva, a Ione Dias, a Beta Cisla e também a Ébica Valcante, boa noite a vocês, que Deus abençoe a cada um. Bom, nós estamos aí estudando o livro dos médiuns, né, começamos faz pouco tempo, nós estamos no capítulo 4, trabalhando os sistemas, relembrando, né, a palavra sistemas, toda vez que uma teoria, um grupo de ideias, inicia-se até que ele efetivamente se estabeleça como uma lei ou como um teorema e que se comprove definitivamente, até que isso aconteça, começa a levantar-se hipóteses, suposições e sistemas para explicar isto ou aquilo, né? Então, quando surgiu, né, a doutrina espírita, levantou-se sistemas para explicar a comunicabilidade com o plano espiritual, sistemas de ordem positiva e sistemas de ordem negativa. Então, nós estamos estudando, a partir de agora, aliás, da aula passada, esses sistemas, né? Então, cada sistema que elabora a sua própria tese, mas ele tem como objetivo explicar algo que ainda não está consolidado. E por isso que eles tendem a logo deixar de existir, porque vai se modificando, vai chegando explicações mais contundentes e os sistemas vão caindo por terra, tá certo? Bom, então nós paramos aí no item 39. Mônica, você pode ler para nós, por favor? Sim. 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos, são ingênuos eles mesmos. O que quer dizer que são indecis? Quando os incrédulos nisso colocam menos formalidade, dizem muito simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se, assim, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento daqueles que não têm uma boa razão a opor. De resto, este modo de ataque se tornou ridículo por ser banal e não merece que se perca tempo em refutá-lo. Os espíritas, aliás, poucos se importam com isso. Tomam bravamente seu partido e se consolam pensando que têm por companheiros de cortúnio, muitas pessoas cujo mérito não poderia ser contestado. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir, de preferência, a classe esclarecida, entre a qual o espiritismo conta, até o presente, a imensa maioria de seus adeptos. Se, entre eles, encontram-se algumas excentricidades, não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos não provam contra a religião. Os melomaníacos contra a música, os maníacos matemáticos contra as matemáticas. Todas as ideias encontraram fanáticos exagerados e seria preciso ser dotado de um juízo bem obtuso para confundir a exageração de uma coisa com a própria coisa. Remetemos para mais amplas explicações a respeito a nossa broxura, o que é espiritismo e o livro dos espíritos, introdução 15. Então veja que interessante, né? A gente já ouviu falar muitas vezes, né? Tem muita gente que coloca aí os espíritas como loucos, como excêntricos, né? Isso aí é loucura, né? Da parte deles. Só que isso, na época em que o espiritismo iniciou-se, era muito mais intensa, né? Essa crítica era muito mais audaciosa. E a gente percebe que no desenrolar desse contexto aqui, ele mesmo acabou não dando muita vazão para esse tipo de crítica, porque ela se fundamenta num desconhecimento completo a respeito disso. A gente hoje tem percebido que a própria ciência, né? Ela está se voltando para esse lado da espiritualidade com muita intensidade, né? A gente vê que muitas universidades de medicina aí estão com uma cadeira específica de espiritualidade. A gente sabe que lá na OMS, né? Alguns anos atrás, houve um protocolo chamado UGOL, número 100, né? Que lá no seu domínio número sexto, trata exatamente sobre esses aspectos da religião e espirituais. Nós temos no próprio CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, no seu item F44, fala dos estados de transe e possessão. E diz lá que quando é um estado de transe patológico, né? São aqueles médiums que não têm controle sobre isso, né? Então eles classificam como uma doença patológica quando não há controle. Mas quando há controle, não é considerado doença, né? Nós temos ainda no DSM-IV, né? Que trata das doenças psíquicas, o transtorno dissociativo e o transtorno conversivo, que eles falam. Então, veja, a própria ciência já está tirando esse foco, né? Do caso de loucura, enfim. Nos mostrando que cada vez mais com o conhecimento e o avanço da ciência, vai revelando-se, né? A outra face do ser, porque nós somos seres duais, né? Nós somos seres duplos. Nós temos a parte material e temos a parte espiritual. A parte espiritual, até então, sempre ficou com as religiões, né? Com as filosofias metapsíquicas, mas nunca com o cunho mais objetivo, né? A qual a ciência hoje começa, de alguma forma, a desvendar. Então a gente começa a observar que há um interesse maior por parte da ciência, dos estudiosos, dos pesquisadores, porque a tendência é essa, gente, né? Eu sempre falo, Mônica, no dia, e que não está longe disso, tá certo? No dia que a ciência provar cabalmente, né? A existência do perispírito, e aí, então, não há mais o que negar a existência da alma. E essas pesquisas estão bem adiantadas, tá, gente? Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Mônica? Não, podemos seguir. Tá, então vamos dar uma boa noite aí para Regina Oliveira Viana, que entrou, e para Anair, né? De Almeida, que sempre acompanhada do João, né? O casal vinte aí, sempre estudando junto conosco. É bonito estudar junto, né? Com certeza. Então vamos adiante? Quarenta. Sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena coloração científica, consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, muito boa fé, somente quereria ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e manter-se no espaço, sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido no lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como o que faz ver um astro ou um objeto na água, fora de sua posição real. Isso seria possível a rigor, mas aqueles que tiverem, tiveram testemunho desse fenômeno, puderam constatar o isolamento passando sobre a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estiver desprendida do solo. Deixa eu só falar uma parte aí, Mônica. Sim. Também isso é uma coisa comum, né? Às vezes você vai relatar uma experiência mediúnica que você teve, e aí você fala para determinada pessoa que não é, que não acredita, ela fala, isso aí foi uma alucinação, né? O que você viu foi fruto da sua imaginação, né? Isso foi uma miragem, enfim, foi uma perturbação ótica, né? Aqui ele fala até do efeito paralaxe, né? Que é aquele efeito de ótica, que a gente coloca, por exemplo, um capo de vassoura em pé, na água, e há uma refração, né? Ótica, e você então tem um efeito diferente, você acha que há um ângulo diferenciado, e quando na verdade é um efeito ótico, né? Então eles acreditam essas coisas nessas alucinações ou efeitos visuais, e que isso também é um absurdo, se a gente for imaginar, né? A Aparecida Aventura, boa noite para vocês duas, que Deus abençoe a cada uma, tá? Vamos lá, na sequência? Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo, disse-a também que nisso não há senão um efeito de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo, quando está imóvel, mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa, são arrastadas por um movimento tão rápido, que tem dificuldade em segui-la, e algumas vezes lançadas por terra, disse-a que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crer passar sua casa diante de si? Então, se nós pesquisarmos aí fenômenos paranormais na internet, nós vamos ver centenas, milhares de fenômenos, e que alguns podem dizer, ah, isso é um efeito, uma trucagem de computador, isso é um efeito aí de computação, e na verdade não, gente, existem realmente inúmeras manifestações paranormais, né, de ordem espiritual que acontecem, e que as pessoas não acreditam, por N motivos, mas o fato é que realmente existe muito de nós aqui, as pessoas que estão assistindo, já passaram por essas, esses fenômenos, já tiveram alguma comprovação, e que para elas, isso é uma coisa real, é indiscutível, né, então nós não precisamos ser os tomés da vida, para que a gente acredite que existe realmente esse mundo por trás, que na verdade é o mundo principal, que atua sobre nós, que trabalha insistentemente ao nosso redor, mesmo a gente não percebendo, e que é a matriz, né, e que nós aqui somos a filial, e em vista disso, muitas coisas que nos acontecem diariamente, estão sobre a influência do plano espiritual, e a gente nem percebe, isso não significa dizer que ela não exista, né, vocês conseguem observar, por exemplo, a eletricidade passando pelos fios? Não, né, você só vê o fio, mas você não vê eletricidade, mas ela existe, está ali, e coloca o dedinho no fio para você ver, não é verdade? Então, algo que nós não vemos, não significa que ele não exista, e o bom senso, né, nos diz sim, que existe algo por trás dos nossos cinco sentidos, e que a gente tem que dar o braço a torcer, e que a ciência, cedo ou tarde, vai comprovar, literalmente, a existência desse mundo paralelo, né. A Marilza também entrou, boa noite, Marilza, que Deus te abençoe, desculpe. Vamos lá? 41. Sistema de músculo estalante. Esse é ridículo, né, dá até vontade da risada, mas nós temos que ler, né. Mas vamos lá. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto a audição, e quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude, e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico lhe deu uma explicação, segundo ele, perentória. A causa está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto-perônio. A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as pancadas de um tambor e mesmo executar áreas ritmadas, donde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo em si. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos. Dizemos, primeiro, que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar a vontade de seu músculo curto-perônio ou qualquer outro e de tocar áreas por esse meio são pessoas excepcionais, enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum e aqueles que a possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque. Como esse ruído pode repercutir a vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, na parede, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa, que não se toca e fazê-la mover. Essa explicação de resto, se fosse uma, invalidaria apenas os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. concluímos que ele julgou sem ter visto ou sem ter visto tudo e bem visto. É sempre lamentável que homens de ciência se aprecem em dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tantos mais circunspectos em seus julgamentos, quanto mais recumo para eles os limites do desconhecido. Haja músculo perônio, hein, ô, Mônica? Você imagina, você está lá, e não tinha contratura, não tinha câimbra, nem nada, né? É o que ele falou, é a pressa, né, de determinados sábios querer explicar algo que ainda não tem conhecimento. Então, falta aí um pouco de humildade, né, falta um pouco de paciência e, principalmente, de perseverança na pesquisa. Lembrando sempre que é muito importante que haja pesquisas a respeito dos fenômenos, né? E sobre esse aspecto, nós temos que louvar lá o nosso querido William Crookes, né, que foi designado justamente por uma junta de sábios para acabar com a doutrina espírita, né, sabendo da capacidade que ele tinha, da sua potencialidade como cientista pesquisador. Pediram para ele, olha, estuda aí essa doutrina e acaba com eles, porque são um bando de embusteiros. E ele fez com método, né, com disciplina, estudou profundamente e acabou vendo que não tinha nada de embuste, aquilo era uma realidade muito grande e que a academia estava errando no seu conceito, no seu julgamento. E aí, em vista disso, ele acabou até se afastando aí daquela junta, porque eles não levaram em consideração toda a sua sapiência em relação a isso. Então, é importante, Mônica, que cada vez mais haja mais estudos por parte aí da comunidade científica, que vai, aos poucos, comprovando aí o que o Espiritismo já nos falava no século XIX, né? Sim, e abrindo agora a era do Espírito, que a gente sabe que a ciência vai ter um papel muito importante em desvendar o Espírito, né, pelo Espírito, todas essas leis, né, essa, 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 que a gente tem, que a gente vive imerso no mundo espiritual, que a gente troca, é um relacionamento, né? Então, a ciência, daqui pra frente, a gente vê, como você mesmo falou, a espiritualidade sendo estudada por médicos, começando a ser estudada mesmo, né? E isso auxilia muito, principalmente as pessoas que são médiums, né? Porque, assim, da loucura, alucinação, a gente vive no meio disso, lá, não, imagina, você tá alucinando, não, não aconteceu isso, e deixa a gente bastante inseguro, eu, eu costumo falar, a gente costuma ficar muito insegura, até mesmo de comentar sobre esses fatos, né? Porque, normalmente, as pessoas ainda não têm o entendimento devido. Então, a Inês Zabo entrou e também a nossa Miriam Nunes entrou. Boa noite pra vocês, que Deus abençoe. No fim de outubro, agora, né, nós estamos planejando aí uma semana científica, né? Nós estamos convidando aí alguns médicos, pesquisadores, pra nos dar algumas palestras, fazendo essa associação com a ciência e o espiritismo. Então, não perco aí, lá, nas últimas semanas de outubro, nós vamos ter uma semana científica aí, com alguns médicos vindo para nos falar a respeito de ciência e espiritualidade. Vamos em frente, minha querida? Vamos. 42. Sistema das causas físicas. Aqui, saímos do sistema da denegação absoluta. A realidade dos fenômenos, estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade, ou à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa toda física e material. Então, pera um pouquinho, Monica. Então, veja que interessante. Até então, os sistemas anteriores eram sistemas negativos, né, que estavam, de alguma forma, negando a existência desses fenômenos. E essa negativa passou por N situações, né, desde embuste até loucura, né, enfim. Mas, a partir de agora, ele vai elencar sistemas que apoiam, mas dão uma explicação diferente, uma explicação, geralmente, de ordem física, e que não deixa de ser interessante a gente também saber aí o que pensava-se a respeito desses fenômenos antigamente. Vamos lá? Vamos. Essa opinião não teria nada de irracional e teria prevalecido se o fenômeno tivesse se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em certos casos, o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Deixa eu só fazer uma outra parte aí, que isso é importante também. Nós sabemos, né, que numa reunião de efeitos físicos ou uma reunião de ordem intelectual, quanto mais médiuns afinados, né, sintonizados nesse mesmo circuito, haverá ali uma maior profusão, né, de energias deletérias em favor da manifestação do fenômeno. Então, por isso que ele falou que esse fato ainda corroborou para que essa tese, por determinado momento, persistisse. Porque quanto mais gente, né, concentrada, quanto mais gente ali com o mesmo pensamento voltado ali no fenômeno, maior produção de energias de ordem semimateriais vindas principalmente dos assistentes que estão ali em concentração, tá? O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é poder explicar tudo, mas que se um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo a vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também, o sistema de uma ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente, na qual pode-se convencer quem quiser se dar o trabalho de observar. Então, aí ele acaba nos mostrando, né, que em determinado momento, aquela tese dos efeitos físicos deixou de prevalecer, porque apareceram as fatos novos, né? E os fatos novos, quais foram? Foram ação inteligente, né? Esses fenômenos tinham por trás uma ideia inteligente, né? E daí aquele axioma, né, que toda causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A causa inteligente é quem? Os espíritos que provocam o fenômeno. Então, a tese caiu por terra porque havia o quê? Por trás inteligências ocultas trabalhando. E isso foi definitivo para selar esse sistema. Tem uma pergunta aqui na Hebe, que foi provavelmente da questão anterior, né, dizendo o seguinte, como um hospital psiquiátrico se pode distinguir a diferença do que é doença de fato e o que é espiritual? Essa pergunta é bem complexa, tá certo? Nós vamos aqui, em breves palavras, tentar definir essa situação. Mas com os estudos que hoje, né, esses que lidam com as doenças psíquicas e alguns pesquisadores estão fazendo, estão começando a observar que existe algo, vamos dizer assim, além da parte da secreção, das secreções de ordem física, né, dos hormônios secretados, das condições, vamos dizer assim, materiais do cérebro, por exemplo, as patologias, a falta de irrigação, enfim, eles estão observando que existe algo externo, né, agindo sobre também esses fenômenos. Então, dentro desse contexto, começou-se a classificar determinadas situações além dos problemas de ordem física. Quando separar um e quando é outro? Isso são questões que as pessoas, os estudiosos, aqueles que estão envolvidos, tem que fazer vários testes, né, tem que fazer várias pesquisas, tem que fazer várias sessões, para começar a observar que aquele paciente, ele tem algo relacionado à parte espiritual e não à parte física. Agora, esse profissional, né, que vai lidar com isso, não é um profissional comum de se existir dentro desse processo que nós sabemos. A grande maioria, né, dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, eles não observam esse lado espiritual. Então, veja, é um problema difícil, solução, né? A grande maioria trata com um remédio, né, trata com um tratamento ortodoxo, mas com o avanço da ciência e a introdução da espiritualidade nas carreiras da medicina, começo agora a observar esse outro fator, né? Esse outro fator, que é o fator espiritual. Antes de mais nada, nós somos seres espirituais, nós carregamos conosco experiências de um passado e essas experiências, muitas vezes, elas ficam fixadas no profundo do nosso ser e se manifestam em várias tendências na presente reencarnação, né? Além disso, ainda há chamadas influências espirituais, né? Quando hoje, por exemplo, né, nós sabemos que muitas pessoas escutam vozes, né? No passado, essas vozes eram consideradas uma patologia. Hoje, já não tem mais esse diagnóstico certo de ser uma patologia, nesse sentido, né? Mas que já alguns pesquisadores já começam a observar que essas vozes podem ser vozes extras físicas. Então, é importante que se tenha essa definição e que procure um profissional que tenha essa linha de trabalho e que tenha essa linha de pesquisa. Agora, não é fácil encontrar ainda esses profissionais que têm essa visão, né, mais espiritualizada da coisa. E, por enquanto, vai se tratando com remédios, né? O que que acontece quando há uma medicação mais intensa? A pessoa começa, de alguma forma, realmente parar de escutar vozes, né? Parar de ter algumas influências, porque a própria medicação também influi no perispírito e, consequentemente, também influi naqueles, eventualmente, que estejam ali fixados com aquela pessoa. Mas é importante que a gente tenha isso como objetivo de estudo e que, cada vez mais, os médicos, né, comecem a olhar já esse ser integral, né? A medicina holística, a psicologia transpessoal, enfim, vai começar a observar o homem externo, né? O homem espiritual também. Entrou a Eliana Santos e a Hebe, a Miriam está dizendo, Hebe, o livro Ala 18 aborda bastante esse assunto, né? Essa é uma dica importante aí da, da Miriam, tá? Vamos em frente? Vamos lá. 43, sistema do reflexo. A ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam com uma luz ou os raios sonoros. Isso era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, primeiro, notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem um princípio fora do organismo. Então, esse sistema, ele é interessante, né? Primeiro, que ele admite a existência de uma possibilidade de captação da mente, enfim, daquele que está ali ao lado, ao redor, né? E espelhar esse processo que ele está ali captando. Então, já é um avanço, por quê? Porque ele já consegue, de alguma forma, identificar a possibilidade de a minha mente, por exemplo, ser captada, né? Por determinada pessoa e ser retransmitida meus pensamentos, né? As minhas emoções de ordem profunda, enfim. Já era um avanço isso, porque ele já permite que isso, existe essa possibilidade. Mas isso não explicaria muitas outras coisas que com o desenrolar da doutrina foi se percebendo, né? E aí, por isso também que esse sistema caiu em terra. Existe a possibilidade da chamada telepatia, que a gente sabe que é real isso, né? Nós conseguimos, de alguma forma, captar os pensamentos das pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. E fica um exemplo muito claro, por exemplo, quando alguém vai ligar e você sabe que na hora que você puxar o telefone é determinada pessoa. E na hora que você pega o telefone, ah, eu sabia que era você, né? Então, veja, captou já, de alguma forma, os pensamentos, né? Que aquela pessoa, ao pegar o telefone e pensar, ah, vou ligar pra fulano, ela emitiu o pensamento e o receptor captou esse pensamento. Então, isso é possível sim, né? Só que esse fato não explica muitos tantos outros, né? Que nós temos aí, que a doutrina nos revela, né? Vamos adiante. Se o pensamento manifesto tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não seria do mais alto interesse? O pensamento repercutindo em um corpo inerte e traduzindo-se pelo movimento e pelo ruído, não era uma coisa bem notável? Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, os desenharam, eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa? Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria e a experiência a negou, porque demonstra a cada instante e por fatos os mais positivos, que o pensamento manifesto pode não ser somente estranho dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Apoie-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes, mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar com uma inteligência que se comunica? Não se disse que devem ser sempre de opinião oposta. Quando, na conversação, o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que ele veio de vós? Bastam alguns exemplos contrários, bem constatados, para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar pela reflexão do pensamento, a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever a sete portas? Deixa eu fazer um debate aí, Mônica. Tá. O importante aqui, ele está dizendo que aquela teoria aventada, né, ela começa a cair em terra, principalmente pelo fato de os pensamentos serem antagonistas, né? Então, muitas vezes, como ele fala, um pensa branco e o outro pensa preto, né? Isso já prova que há o quê? Uma diferença, né? Dentro do contexto em si, então, o fato da reflexão já não é pertinente nesse caso. Então, muitas vezes, né, no decorrer aí dos estudos, né, eles foram percebendo que situações diferentes foram acontecendo e isso foi corroborando para que este ou aquele sistema não caísse, caísse por terra. Então, isso que é interessante, né, o dinamismo que Kardec foi dando nos estudos e foi, pouco a pouco, né, quebrando este ou aquele sistema. Só fechando ali, a Hebe nos fala dos hospitais espíritas, né, e a Maria faz, temos alguns hospitais que são espíritas, daí fazem os dois tratamentos, com remédios e sessões mediúnicas e tratamento paralelo, exatamente isso. Então, na medida que os hospitais, né, mais hospitais espíritas vão se formando, eles vão atendendo essa dupla possibilidade. Hospitais psiquiátricos espíritas, sim, são hospitais, além de hospitais psiquiátricos, também há hospitais comuns, né, que tratam todos os casos também espíritas. E a Maria fala, existe alguns centros espíritas que têm clínica de tratamento para esses casos de psiquiatria. É isso aí. Vamos em frente? Vamos. Deixa eu ver. Quando na conversação, pera lá, deixa eu ver. De que forma, aliás, explicar, pela reflexão do pensamento, a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever? As respostas da mais alta importância filosófica obtidas por pessoas iletradas, as que são dadas a perguntas mentais ou numa língua desconhecida do médium? E milhares de outros fatos que não deixam dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? A opinião contrária não pode ser, senão, o resultado de um defeito de observação. se a presença de uma inteligência estranha está provada moramente pela natureza das respostas, o que está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta, nem lápis, sem contato e, nem um obstante, todas as precauções tomadas para garantir-se de todo o subterfúgio. Deixa eu só fazer uma parte aí, Mônica. Ele corrobora aqui, né, que muitas vezes médiums que não têm conhecimento de tal língua ou que não têm aí, não são letrados, né, dão comunicações em versos e provas e prósas em línguas estranhas ao seu conhecimento, né, em situações que você não pode, de alguma forma, dizer que foram espelhadas, né, e ele termina essa parte aí dizendo das escritas diretas, né, para quem não sabe, esse fenômeno é muito interessante, né, o primeiro fenômeno, vamos dizer assim, que teve na Bíblia, mais certamente, né, foi aquela escrita no palácio de Nabucodonosor, apareceu ali uma mão escrevendo, né, na parede. Depois nós temos as tábuas da lei, né, quando Moisés sobe lá no Monte Sinai, ele desce com as tábuas, né, que foram um fenômeno de escrita direta. E aí, na hora que ele desce, né, a primeira vez, ele fica estressado com o que ele vê, quebra as tábuas e depois tem um segundo fenômeno, né, as tábuas reaparecem novamente, uma segunda oportunidade. Então, esse fenômeno é muito interessante, porque não há ali nenhuma ação, né, direta que você, por exemplo, pegue uma caneta ou então pegue um papel e, de repente, aparece um papel escrito do nada, com uma informação e, às vezes, em línguas que nem se conhece, né. Nós temos lá o Carlos Mirabelli, que foi um médium extraordinário. Ele nasceu na Itália e se naturalizou brasileiro, né, morou em Santos. Foi estudado aí pela USP muitas vezes e ele era um médium ostensivo muito intenso. Ele fazia muitas escritas diretas, né, em línguas mortas, né, e também fazia outros fenômenos. Então, veja, não tem como negar isso aí, né, é uma coisa que tá aí, é só você observar e pesquisar que você vai ver que realmente existe, né. Vamos terminando? O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida, portanto, a outra coisa além da ação fluídica. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, fora de toda a expectativa, de toda a pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes. O sistema do reflexo é bastante descortês em certos casos, quando em uma reunião de pessoas honestas, sobrevém inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria. Isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provenha de um deles, e é provável que cada um se apreciaria em repudiá-la. Ver o livro dos Espíritos, introdução 16. Então, acho que tá bem explicado isso aí, né, e aí a Hebe diz, e quando na interlocução a pessoa sabe a resposta do outro, isso aí é aquele fenômeno, né, Hebe, de telepatia, que a gente já falou. Você lê ali os pensamentos de quem tá conversando com você. E o fenômeno acontece quando você tem mais sintonia com as pessoas, né, quanto mais afinidade, sintonia você tem, mais você consegue captar ali os pensamentos. Quando nós estamos no plano espiritual, nós sabemos que o plano espiritual, a linguagem é praticamente pelo pensamento, né, os Espíritos conversam mentalmente, não precisa ter a interlocução verbal, né, existe a interlocução verbal, mas a grande maioria das vezes ela é feita pela ação do pensamento. Não é só a gente pegar aí as obras do André Luú, existem inúmeras passagens que é falado sobre isso. Vamos pro próximo sistema? 44. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes e forma um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz, ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco e dela não falamos senão de memória. É, aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal que fez poucos prosélitos. O nome de Emma Tutsé é o que toma o autor para designar o ser coletivo que representa. Toma por epígrafe. Não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Essa preposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Então, esse sistema, ele ficou muito em voga, né? E ainda muita gente acredita nisso. Por exemplo, nesse momento nós estamos aqui a pensar, né? Estamos aqui elucubrando ideias e esses pensamentos então vão para o éter, né? E eles ficam ali criando um senso coletivo, né? E esse senso coletivo então, em qualquer momento ele pode ser acessado e nós então captaríamos esses pensamentos e se reverteria então nas mensagens que a gente recebe, né? Nas psicografias, enfim. Então a gente não pode confundir as coisas, né? O que acontece? Todos nós somos dínamos, né? Somos seres geradores de energia, né? E as nossas energias, elas são compatíveis com a nossa frequência moral. Isso é, se nós somos seres ainda de ordem inferior e praticamos o mal, nós geramos um ciclo de onda inferior, né? Então a soma dessas energias, né? De ondas inferiores vai sendo, vamos dizer assim, armazenadas e de alguma forma elas são sensíveis, elas a gente consegue captá-las. Isso é uma coisa, né? E outra coisa são os pensamentos, né? E evolariam e ficariam registrados, vamos dizer assim, literalmente no ser coletivo e a gente conseguir se captar. Então, por exemplo, quando eu entro num bar, né? Que ali está um monte de barra pesada ali. Na hora que eu entro, eu sinto uma atmosfera psíquica ruim, né? Oriunda da frequência energética que aquelas criaturas estão emanando com os seus pensamentos de ordem inferior, certo? Eu estou captando um ciclo de onda, né? Mas eu não estaria captando os seus pensamentos. Para estar captando os pensamentos é uma outra situação, né? Aí é aquela situação que nós comentamos atrás da chamada telepatia, né? E aí então eu captaria o pensamento de um, captaria o pensamento de outro e assim sucessivamente. Mas não um pensamento coletivo daquele grupamento que estava ali. Então tem que ficar bem claro isso aí, para não confundir, né? E isso é tanto de ordem do bar, como também da nossa cidade, como também do nosso estado, como do nosso país, né? Então cria-se energias dos agrupamentos. E essas energias desses agrupamentos, elas são captáveis, tá certo? Vamos adiante? 45. Sistema sunambúlico. Esse sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como o presidente admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou o espírito do médium. Mas, para explicar sua aptidão, para tratar de assuntos fora de seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma super excitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médiums para convencer-se de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Poder-se ia crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático, aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia, mas como crer na inspiração quando um médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas? Deixa eu só fazer uma parte aqui. Muitas vezes, né? Nós acreditamos determinada comunicação ao próprio médium, né? E, ah, isso aí foi um efeito que nós chamamos de anime, isso é, ele mesmo produziu isso. E que, naquela época, né, esse efeito, ele, como ele diz ali, seria um sistema sonambúlico, onde em determinado momento o médium entrasse num transe e ele mesmo, né, o seu espírito produzisse esse fenômeno. Ele está dizendo que isso, sim, é possível de acontecer, acontecem algumas vezes, mas não são todos os casos, e ao contrário, ele diz que são poucos casos assim, né? E esses poucos casos que acontecem, ele nos diz, e que muitas vezes não tem nenhum sentido acreditar no médium, porque, como ele fala, quando ele entra nesse estado, né, sonambúlico, ele tem uma determinada característica, essa determinada característica que ele nos diz, geralmente ele fica mais dormente, né, ele fica mais sonambúlico, mais moribundo, nesse sentido, mas ele diz que no decorrer das suas experiências, ele pegou muitos casos em que o médium está ali altamente frenético, e às vezes até conversando, né, um assunto completamente diferente e com a mão, psicografando um assunto totalmente diferente, o que descaracteriza esse, essa situação do chamado sonambulismo, né? O fato do animismo, também, que a gente comentou aqui no começo, também, não todas as situações são pertinentes ao ânima, isso é, ao próprio espírito, porque às vezes são situações que o espírito, o médium ali nunca vivenciou, nunca viu a respeito, nunca teve contato com essa ou com aquela pessoa, e, de repente, está falando assunto de ordem particular, que só determinadas pessoas ficaram sabendo, então isso não pode ter vindo, né, do espírito do médium, não pode ter sido uma situação chamada anímica, então existem casos e existem casos, é preciso saber diferenciar esses casos uns dos outros. A Maria Ignesia entrou, né, boa noite para você, muitas bênçãos para vocês também, e para o maridão também. Vamos lá, Mônica? Concebe-se a super excitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever, e ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos, na continuação desta obra, a parte que é preciso conceder a influência das ideias do médium, mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis, são tão numerosos e evidentes, que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascido na origem do espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Ele termina com essa frase importantíssima, né, tirar conclusões gerais de fatos isolados. E os fenômenos espíritas são múltiplos, né, então, é, você não pode caracterizar eles numa linha geral como um sistema. E aí, com, por isso que o estudo da doutrina espírita é um estudo longo, né, completo, complexo, e que leva aí um bom tempo para ir cada vez mais se aprofundando dentro do contexto. A gente estudar da noite para o dia e achar que já sabe tudo, é, não tem sentido isso. Então, é muito importante, né, que a gente se aprofunde nos nossos estudos. Em relação ao animismo, né, mais para frente, vamos entrar com mais detalhes sobre isso. É importante que a gente tenha em mente que nós somos espíritos, sim, temos as nossas potencialidades, temos um cabedal de experiências encarnatórias muito grande, e que os espíritos que eventualmente se manifestam por nós, muitas vezes se utilizam desses recursos que nós já adquirimos, né, porque esses recursos são meios facilitadores. Então, o fenômeno mediúnico, eu sempre falo que é uma parceria. E por que uma parceria? Porque o espírito comunicante, ele necessita de determinados recursos que naquele momento ele não possui, né, e esses recursos, como é que ele vai ter? Através do médium. Então, por isso que é um fenômeno de parceria. Mas isso não significa que aquele pensamento que está sendo colocado ali seja do médium, né. Quais recursos ele está usando do médium? Por exemplo, as imagens, as experiências de aquisição de conhecimento, muitas vezes o vocabulário, né, muitas vezes o conhecimento de determinado assunto, para que aquele assunto que ele queira destrinchar, tenha mais embasamento, ele utiliza recursos em que já haja um solo ali propício para que o assunto seja aventado de uma maneira mais fácil. não que ele não consiga fazer com alguém, um médium que não tenha esse conhecimento, mas vai lhe dar muito mais trabalho. Então, em vista disso, ele procura instrumentos facilitadores e esses instrumentos é todo o cabedal de experiência que o médium adquire. Então, é importante que o médium leia, que estude, tenha um bom vocabulário, tenha uma leitura, vamos dizer assim, múltipla sobre várias coisas, né, uma cultura boa, enfim, quanto mais ele ofertar para o espírito, mais espíritos mais capacitados vão utilizar os seus recursos, o que não indica que são, que as ideias sejam de ordem do médium, tá, tem que ficar bem claro isso. Bom, vamos terminando por aqui, né, Mônica, já estamos meio que adiantados aí, você quer nos falar alguma coisa sobre o que foi comentado, sobre os comentários? É, a única coisa, né, a gente está aqui falando sobre os sistemas, todos, eu, a minha avó era médium e ela foi internada, ela foi levada para ser estudada, foi internada em hospício, sofreu várias coisas e a minha avó, ela, e assim, chegaram à conclusão, ela voltou, ela morava na diferenciada, porque ela fala, ela era analfabeta, ela não sabia ler e nem escrever, mas em processo mediúnico, ela escrevia em francês, ela escrevia em várias línguas, ela dava receita, ela, ela escrita, todas as, ela tinha várias mediunidades, mas para ela começar realmente a se soltar, depois de tudo que ela passou, porque antigamente os médiums passavam, a gente está vendo aqui, lá de Kardec, que sofriam muito, mas não está muito distante, também eles sofriam muito, né, os mais antigos, minha avó era uma médium, assim, eu, eu não lembro muito dela, porque eu era muito pequena, mas eu assistia várias incorporações dela e várias vezes ela escrevendo e falando em francês, inglês e outras línguas. É muito interessante você ver. Oi? Ela era analfabeta. Sim, não sabia ler nem escrever e nunca, nunca saiu da praia da Enseada, né, nunca, ela só saiu quando foi para Santos, internaram ela, uma série de coisas, mas ela nunca saiu e ela dava receita médica também. Era muito interessante. É, porque ele fecha aí tudo que nós estamos comentando, né, a respeito dessa exterioridade, né, a respeito desse mundo paralelo. A sua avó, como uma pessoa iletrada, mas que mandava mensagens em outras línguas, veja, né, que exemplo maior. Não existe, né? E o mais interessante também, coincidentemente, o Carlos Mirabelli também foi internado em Santos, né, e lá em Santos, o próprio diretor, né, do hospital acabou chegando à conclusão que ele não tinha nada de louco, não tinha nenhuma patologia, era algo realmente diferente ali, que até então ele não tinha esse conhecimento. E provavelmente aconteceu a mesma coisa com a sua avó, né? Foi a conclusão, que ela não tinha, ela não era louca, que ela não tinha nada, e aí foi onde ela voltou, porque ela ficou muito tempo lá, e foi difícil, foi muito difícil. Minha mãe é que conta, né, tentava. Essas experiências dolorosas, né, que o senhor passa, fazem parte, né, do processo de aprendizado, de resgate, e que nada é o acaso, né? Com certeza a sua avó lá no seu projeto reencarnatório já saberia que passaria por todas essas dificuldades, mesmo assim copou, né, e foi firme ali, e aguentou, passou pelas vicissitudes, e provavelmente ajudou muita gente, né, com a sua mediunidade, e esse é o nosso objetivo, gente, né? Muitas vezes a gente ainda não consegue idealizar o porquê desses nossos sofrimentos, o porquê dessa nossa sensibilidade, o porquê desse motivo, qual esse motivo que no momento nos faz sofrer, mas chega uma hora que a luz aparece, né, e a pessoa identifica o caminho dela, e aí então tudo reverte, e aí começa a perceber que há por trás um objetivo nobre, em relação a tudo isso, e quanto mais a pessoa vai descobrindo, percebendo, né, ela vai se libertando aí dos sofrimentos das mazelas, e daí então aquela assertiva de Jesus, conhece-te a verdade, e ela vos libertará. Bom, então é isso, meus queridos, nós agradecemos aí pelos comentários, pela participação de todos, e amanhã nós teremos aí uma palestra com o seu Gilson Alves Lima, né, nosso grande amigo Gilson, tenho certeza que vocês vão adorar, não percam, né, e nós temos aí a introdução com o nosso Sandro Barcelar, né, que irá tocar aí na nossa introdução, aquelas músicas que ele sempre toca aí, é muito legal. A Lílian está dizendo, o filme O Gênio e o Louco trata bem desse assunto sobre as internações. Aí, ó, mais um, pra nós aí podermos assistir e refletir a respeito do assunto. Você faz a nossa prece de encerramento? Sim. Vamos agora, acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, e vamos nos unindo, nos unindo em amor, em harmonia e equilíbrio, e vamos envolvendo todo o planeta Terra, vamos imaginando que o nosso planeta é envolvido por luzes de paz, de amor, de harmonia e equilíbrio. Vamos envolvendo todos os países, principalmente aqueles que se encontram envolvidos em conflitos, em intolerâncias, em violências. Vamos vibrando paz, luz, harmonia e equilíbrio a todos os governantes, a todos que detêm o poder, que possam governar com justiça, que possam governar pelo bem de toda a sociedade. Vamos vibrando, Senhor, paz, luz, harmonia, energias de saúde e de cura a todos aqueles que estão sofrendo à frente dessa pandemia, todos aqueles que estão nos hospitais, que lutam por sua vida. Senhor, ampara e consola a todos. Vamos vibrando luz, paz, amor ao nosso Brasil. Vamos imaginando o contorno do nosso Brasil, envolvendo o nosso país em luzes de paz, de amor e tranquilidade, ao nosso presidente, aos seus familiares, a todos que detêm o poder neste país, que possam governar pelo nosso povo tão sofrido. Vamos vibrando pela nossa cidade de Ubatuba, envolvendo-a em luzes de paz, de amor, tranquilidade. A todos os lares, a todos os visitantes, todos os moradores, que a luz de Jesus possa invadir neste momento todos os lares, todas as mentes e todos os corações. Vamos vibrar por todas as creches, orfanatos, casas de caridade, casas de detenção, ao nosso hospital. Muita luz, muita paz, envolve a tudo e a todos neste momento. Vamos vibrando o amor pelos nossos familiares, que cheguem em seus lares toda essa luz, toda essa paz, toda essa harmonia. Vamos vibrando, Senhor, pelos familiares que já se encontram na pátria espiritual, onde quer que estejam, que nosso amor, a nossa harmonia e nossa paz, o encontrem, o envolvam e o consolem. Vamos vibrando luz, paz, amor aos nossos amigos, aqueles que ainda não são nossos amigos. Vamos vibrando, Senhor, por nossa casa, Joana de Ângeles, aos trabalhadores, que possam ser envolvidos em paz, em luz, harmonia e equilíbrio, que possam todos eles sentir, amparados pelo amor do nosso Mestre. Vamos vibrando pelos nossos lares, pedindo que essa harmonia, que esse amor, que essa luz invada nossos lares e que todos aqueles que lá se encontram possam ser envolvidos por esse mesmo amor. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pedindo, Senhor, que possamos a cada dia seguir em frente, a cada dia colocar em prática na nossa vida diária todos os nossos aprendizados, que possamos cada vez mais sermos paz, luz e harmonia no caminho de todos. E assim, agradecidos que estamos, vamos vibrando, vamos orando a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, é o reino para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando aí os nossos amigos, né? Nesse momento das nossas vibrações, que todos nós estamos concentrados, né? É o momento que a espiritualidade retira os fluidos benéficos e reverte aqueles mais necessitados. Então, é importante que a gente faça essas vibrações, que todos estejam conectados conosco, né? Porque é o momento de recolhimento e de produção de energias positivas que serão revertidas àqueles mais necessitados. Então, que todos fiquem aí na paz de Jesus, tenham aí uma noite de sono tranquila, né? E amanhã estamos juntos novamente com a palestra do seu Gilson. Obrigado, Mônica, pela participação. Obrigada, boa noite a todos, que a gente tenha uma boa noite de sono e descanso. Até amanhã. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou cursos online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa